Olá meus amigos do Conecte Mais, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony Santos e nós estamos aqui com essa personalidade do cavalo das organizações das carreiras aqui no Paraguai, uma das melhores organizações aqui no Paraguai, César Ricaldi. Ele vai contar um pouco da história dele, como que ele começou no cavalo de corrida, como foi essa ideia de iniciar o Carreiras Quadreiras PI Paraguai e também como ele chegou aqui no Jockey Club de Bicuí para fazer essa inovação que hoje no Paraguai é um estouro que explode tudo mesmo. Então é um negócio bem diferenciado e a gente vai fazer um bate-papo com ele aqui. César, primeiramente fala para todos os acompanhantes do Conecte Mais como que começou a sua vida, né, no cavalo? Você tem família, pai que já estava no cavalo, como que começa essa sua caminhada no cavalo, nas carreiras? Bom dia para todos. Bom, Rony, antes de que hablemos de toda a história, quero agradecer a presença de vocês aqui e a ideia de trazer a Conecte Mais aqui foi um pouco da de impulsar também no vecino país do Brasil todo o trabalho que nós venimos realizando. Vou falar um pouco em espanhol e em português também para que me entiendam as duas pessoas. Volvendo a lo que é a história de Carreiras Carreiras Paraguai, nós começamos, eu tenho uma família de carreirista, meu pai, meu pai era carreirista, meu avô era carreirista. Daí eu comecei com eles, nós temos uma larga história, temos 35 de anos na corrida. Estuvimos na corrida quando no começo aqui no Paraguai não tinha partidores, também acompanhando depois quando começaram com os partidores. Estuvimos muito tempo também participando nas corridas no Jockey Club do Paraguai para PCI, onde também estávamos seguindo as corridas dos Estados Unidos. Toda essa experiência que nós acumulamos, chegou o momento que nós fizemos dois torneios em outro local. Saiu tudo bem, deu tudo certo e dois anos depois a gente falou por que não continuou, por que não faz de novo outro torneio. E justamente tinha um pessoal aí que falou que tinha a possibilidade de fazer uma parceria com o Jockey Club do Wicui. Daí eu vim para aqui, começamos no 2016 e foi um processo largo, fiz muitos investimentos também para chegar onde hoje estamos. nós. Não foram fácil as coisas como qualquer negócio. E sempre tentamos arrumar, como eu falo, o melhor dos outros lados para acomodar o que é Paraguai. Nós trazemos o reglamento de corrida lá no Sorocaba, fizemos algumas modificações conforme os reglamentos que tínhamos aqui no Paraguai e a cor da realidade nossa aqui. E hoje, graças a tudo isso e ao intenso trabalho, estamos muito contentos de receber toda a família do Turf. Como eu falei no grupo oficial do CCPI, nem se tentarmos fazer de novo dez vezes, vai ser difícil fazer de novo essa festa que vamos ter agora. Sim, legal, mas ó, como é que iniciou, você contou essa história, veio de pai, carreirista, o seu avô, lembrou de todas as personalidades da sua família, mas quando que iniciou de você falar assim, vamos dar esse pontapé aqui em Bicui, vamos começar, vamos iniciar e vamos fazer a diferença. Quando começa? Qual que é o ano que começa? O ano que começa foi em 2016. Eu era proprietário de cavalo, também corria cavalo. eu terminei em 2014, terminei uma parceria que tinha, daí eu entreguei os cavalos e a partir daí, nesse momento eu falei com minha família e eu tomei a decisão de ficar com a organização das corridas. Por uma causa que eu sempre falo pra gente, você tem que fazer na sua vida o que você gosta de fazer. Porque se você faz isso, nunca você vai estar trabalhando, você vai estar sempre sempre desfrutando da vida, desfrutando das coisas. Então, pra nós não é um trabalho, é uma alegria estar com um cavalo de carreira a todo tempo. Uma diversão. Uma diversão, acompanhando e sempre sempre tratamos de fazer as coisas com honestidade, que foi uma coisa que sempre nos ensinou meu pai, a família nossa e toda a gente conhece a classe de pessoas que nós somos. Então, graças a isso, eu acho que temos muita gente que está seguindo nosso trabalho e que está acompanhando pra nós hoje no Turfismo, aqui no Paraguai. Como referência. E a gente olha hoje, a estrutura que você está montando aqui, é um negócio espetacular. Lá no Brasil a gente acompanha Connect Mais, são mais 19 países que acompanham. É Espanha, Portugal, é Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile, todo mundo. E eu queria que você falasse dessa qualidade, porque a raia é muito boa. Ontem eu estava vendo a preparação é diferenciada. A questão do largador ali, na hora que larga os cavalos, eu percebi que você fez um negócio tudo automatizado. Aí já traz um negócio norte-americano também e tal. Então, eu queria que você falasse de onde a sua referência pra fazer tanta qualidade aqui, amigo. A verdade é que nós olhamos tudo, como eu te falei, já temos muitos anos de experiência, estivemos olhando as corridas em Norte América, em Brasil, na Argentina, em outros países, tratando de trazer as coisas novas pra aqui. Foi difícil no começo, Ronnie, porque a gente aqui tem um folclore, tem uma costumbre. Foi difícil pra gente se acostumbrar a isso. Por exemplo, você estava falando da partida. Quando começamos com isso, aqui a partida era falada aqui no Paraguai sem Lloro. O cavalo tinha que chegar na porta e tinha que dar a partida. Isso encaixou e já saiu? Encaixou e saiu. Daí, nós dimos conta que isso dava problema pra um, pra outro. Então, estivemos olhando, perguntando, trazemos um engenheiro que fizeram o trabalho aqui. E em todos os lados, você que acompanha também as corridas, olha, que os cavalos, quanto mais tempo estão na caixa, saem melhor as coisas. E qualquer um que participa de uma carreira, o principal que quer é só sair bem. Depois você ganha o melhor. Então, tudo esse trabalho chegou um tempo. Temos agora um projeto muito importante. não vou falar muito pra você porque é uma surpresa que nós vamos a estar lançando agora na sexta. É uma novidade. É uma novidade. Mas, sempre estamos pensando em melhorar, sempre estamos pensando deixar um legado pra gente depois continuar o nosso trabalho. Então, estamos preparados pra isso. Show de bola. E agora eu queria que você falasse também das carreiras. cada ano as carreiras vem aumentando aqui. E tem sido uma referência no jogo. Então, eu queria que você falasse do jogo. Por quê? Não só quem está aqui pode jogar. Depois a gente vai postar um vídeo pro pessoal entender sobre o jogo online que vocês têm. Mas eu queria que você falasse assim. Aqui nós temos o jogo da perna na sexta-feira. Só que, durante a semana, tem a possibilidade das outras pessoas jogarem também. Explica pra gente como que é isso. Tudo isso foi uma coisa que nós implementamos, Ronnie, quando começou a pandemia. a gente não podia assistir pro jogo. Então, nós temos... Eu sou informático. Sou analista de sistemas. Licenciado em análise de sistemas. E nós desenvolvemos um aplicativo. E isso levamos pra o grupo de WhatsApp. Então, todos os... O jogo da perna foi virtual. Começou na pandemia e até agora continua com isso. Porque a verdade que é muita facilidade pra gente. Nós estamos também desenvolvendo um aplicativo onde nós estamos mostrando a transmissão das corridas. Que você vai preparar aí um vídeo e a gente vai poder assistir online a essas... a transmissão das corridas. E... A verdade que foi uma coisa nova naquela então... Hoje, já tem muita muita gente que fez algo parecido que não veniam fazendo, mas... fomos os pioneiros. Porque começamos com o jogo virtual. Bacana. E é isso também é uma facilidade pra quem tá longe. Porque às vezes a pessoa quer jogar quer pegar e falar, ó... eu vi o cavalo ali, o cavalo tá bonito, vou jogar e não tinha essa possibilidade. Hoje tem. Queria que você falasse também sobre a carreira que vai chegando agora nesse final de semana, Vierna, sábado e domingo. Meu irmão, as melhores equipes do Paraguai tá aqui hoje. Você me corrija se eu tiver errado. Fala aí um pouco. Ah, sim mesmo, Rony. As melhores equipes do Paraguai estão aqui. Vamos ter uma carreira sensacional. Estamos correndo três compromissos na sexta-feira. Carreira muito, o cavalo muito parecido. Estamos correndo um torneio que, a verdade, não lembro um desse daí, onde todos os cavalos estão gostando. Nós achamos que vai ter muito jogo na pedra. As classificações vão ser no dia sábado, imperdível. E no domingo temos dois provas do grupo 1. O Challenger de explosão nos 201 metros. os cinco cavalos mais ligeiros que temos aqui no Paraguai. E o GP é a presidência do Jockey Club de Guicui, que vai ser nos 350 metros, com os melhores fondistas também no Paraguai. Então, temos um programa impressionante. Vai ter a final, a consolação também. Toda a gente, muita expectativa, toda a gente ligando, perguntando. E o trabalho de vocês também, que ajudou muito para que tudo isso seja possível. Show! A gente está finalizando, eu queria que você falasse uma coisa que você falou muito legal, é que todo mundo está gostando e está uma coisa parelha. Por que eu quero que você enfatiza isso? Porque aqui hoje você tem um índice de velocidade, então você consegue parelhar a tropa. Então, se vem um animal querer correr com o outro, espera aí, vamos olhar o índice, vamos ver se realmente dá para casar essa carreira, para não ter esse, ah, esse está melhor, esse é mais rápido, não. Então, fala um pouco para a gente, porque isso ajuda muito na carreira e para os proprietários. Aproveitando essa pergunta que você me faz, a experiência nossa é assim, Rony, vamos falar um poquitinho da raia, que anteriormente a gente, todo mundo estava pedindo que a raia seja pesada, para que o cavalo não tinha marca, para poder correr de novo. Hoje, depois do trabalho que nós fizemos com gente, com profissionais na matéria, a raia ficou leve e a gente está gostando, porque todos os cavalos estão correndo muito, estão correndo o máximo deles, praticamente não está escapando um pulo, então aproveita o máximo da raia. E o índice também foi feito da maneira correta, com as fórmulas que nós trazemos dos Estados Unidos, com as estadísticas dos últimos três anos, tudo como fala o tema do índice. e no começo a gente falava, não, o Photoshop tem o tempo, a gente vai saber o tempo do meu cavalo, mas hoje, isso é o principal para enturmar os animais, e para que a carreira seja mais parelha, e para que tenha muito mais jogo. Daí, gana qualquer um, você tem um challenger da explosão, tem qualquer um para ele, cinco cavalos, a mesma possibilidade, vai depender da sorte e o trabalho da gente que mexeu com os cavalos. Bacana. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para o Paraguai, para o nosso país vizinho que é o Brasil, sou de lá, mas é como eu falo, eu me sinto Paraguai porque toda vez que eu venho do Paraguai sou muito bem recebido, vocês estão de parabéns, nos receberam muito bem, a minha equipe, enfim, vocês são macros. Então, eu queria que você deixasse os seus agradecimentos finais para todo mundo que acompanha o Connect. Ok, Rony, somente agradecer a toda a gente que trabalhou com nós, a todos os proprietários que apoiaram para que este evento possa ser possível, também a diretoria do Jockey Club de UICUI que permite para nós seguir trabalhando aqui. Estamos para fazer muita coisa mais junto e a gente do Brasil falar que aqui tem credibilidade, tem toda a coisa certa, estão abertas as portas para vir a competir aqui. já temos, estamos no Instagram, estamos no Facebook, pode buscar, conecte mais, Quadreiras Paraguai também. Então, só fica isso e aguardar a gente compartilhar com nós este fim de semana que vai estar imperdível e que explote tudo. Tudo. Tamo junto, essa foi a entrevista de hoje, compartilhe com seus amigos, você é do Brasil, de qualquer lugar do mundo, tem muita cobertura bacana chegando para você que é apaixonado pelo turf, pelo cavalo de correr. E aí Tchau, tchau.